Contratei ele para ser o apertador de botão vermelho. Começou o vídeo, já tá gravando, né? Tá gravando? Que cidade que é essa? São Miguel do Guamá. São Miguel do Guamá, ô coisa linda! E achei que Júnior era apelido, ou sobrenome? É nome. Júnior? Bonteira de Castro. Professor Alair, olha como que a vida é bela, né? Fomos ali num restaurante e ali começamos a trocar umas ideias, bater papo, almoçamos juntos. Uma amizade que já dura quase uma hora. Por isso que eu falo, Júnior, que a amizade não importa tempo. Ela importa a intensidade, o respeito, o carinho. E eu agradeço você me dar a honra de fazer esse bate-papo com ele. Ele tem uma história bonita, viu? Você que me segue aí no canal, fica grudado, não desliga. Deixe teu like, faça sua inscrição e comente. Vamos conversar. Júnior, quantos anos? Trinta e sete. Tá velho, hein? Eu achei que você tinha uns quarenta e três. Mora onde? Foz do Lucuri, município de São Miguel do Guamá. Isso. Tenho a minha casa lá, tenho o meu terreno. Mexe com açaí. Mexe com açaí. Galinha, caipira. E o senhor tá sendo um convidado especial meu, um dia que você quiser ir lá. Hoje ou agora? Agora. Agora nós estamos indo. Ó, a galinha caipira aqui de São Miguel do Guamá fala pir, coró, coró, coró. É desse jeito? Me fala um pouquinho do que é a tradição no Pará que é o açaí. Você tem a plantação, você tem a batedeira. Conta aí para os meus amigos, minhas amigas. Qual é o teu trabalho aí? Pode falar bem alto. É, lá no meu açaí-zá eu mexo com... eu tenho a batedeira minha própria mesmo. O açaí é nativo mesmo. Eu não plantei, só zelei mesmo com o açaí-zá. É porque eu vi um tipo de açaí que ele é plantado. Como que é isso aí? Tem um açaí natural, né? Ele é plantado e irrigado, esse outro. Esse outro que o pessoal faz, né? O pessoal faz. Faz as mudas e planta. É a mesma qualidade? Não é a mesma qualidade. Por quê? Não é, muda. O gosto é outro. Porque ele é crescido na base do adubo, né? E esse é o que nós temos nativo mesmo lá, por conta do tempo. É no banhado? É no banhado, no alagado lá. Alagado? É um açaí muito bom, muito vermelho, bom mesmo. Você trepa bem naquele... quer dizer, no açaí-zá? O açaí-zá chama trepar ou é subir? Subir. Ah, você não trepa? Com a peconha? Peconha, peconha. Pessoal, você sabe o que é peconha? Explica para eles o que é peconha. A peconha ela é feita de saco, esses sacos de 60kg. Faz a peconha e lá tem muito apanhador lá. Com o que? Ele é amarrado no pé? Amarrado, é amarrado. Aí você trepa bem? Amarra. Não, eu mesmo ainda não subo. Ah, não? Tem uns apanhador muito bons lá. É? É. Então, cara, você não é bom para trepar, então? Não. Não é no açaí-zá. No açaí-zá. Vamos, não, porque senão o pessoal vai entender mal, vai achar que você não é não sei o que. Não, você treva bem, mas não é no açaí-zá. No açaí-zá. Bacana. Gosta do que você faz? Gosto. Gosto lá muito no meu lugar, muito bom. Muito peixe. Bah. Quando diz o caúcho, bah-te. Verdade? É. Muito bom lá. Olha, eu estive alguns meses na ilha do Mosqueiro e eu conheci uma senhora que ela bate, ela mexe com a açaí. Um lugar que, até a dificuldade de energia elétrica, mas ela me falou uma palavra sobre o interior do Pará. Ela disse assim, aqui talvez não tenha tudo o que você quer, mas aqui no Pará tem tudo o que você quer para ser feliz. Olha, olha a palavra dela. Aqui no Pará pode não ter tudo o que você quer, mas aqui no Pará tem tudo o que você precisa para ser feliz. E aí eu fui conhecer um lugar simples, as casas de pau a pique, rebocada, banheiro privado, não é banheiro? Feito aquela lona, aí o buraquinho e uma família feliz. Honesto com a família, né? E ela falando, o filho dela é bem de vida e não tem a felicidade que ela tem. Porque hoje, você já percebeu que todo mundo quer ir para a cidade grande? E eu quero ir para a cidade pequena, onde você tem amizade. Amizade boa, verdadeira, né? Aí, nós dois, já estou quase me apaixonando por você. Não, não, sua esposa não vai ficar brava, não é brincadeirinha, viu? Tá bom, é bom brincar. É, falando mais um pouquinho lá do teu trabalho. Lá o meu trabalho, lá a gente anda de rabeta, tem uns barquinhos lá. Como que é rabeta? Rabeta é uma canoa feita e bota o motor. Aquele estacionário? É. Daqui de São Miguel, lá, é uma hora de tempo, rabeta. Você vai embora daqui a pouco? Daqui a pouco, eu vou com o meu primo. Você vai do quê? Na rabeta dele. Ah, tem a rabeta tudo e a rabeta dele? Você anda na rabeta dele? Não, a minha está lá. Esse é igual de andar na rabeta, cuida. Malandro ele, hein? Malandro. Poxa vida. Pois é, muito bom lá. Eu atravessei numa catraia, não é a mesma. O cara, num barquinho pequeno, né? Lá no rio Acre, né? Antes dessa enchente. O cara vai baixando, puxando a... É uma... Você chama de catraia? Que não sei se chama isso também, né? Não. Não, pra caramba. Gostoso lá? Muito bom. Frango caipira? Frango caipira. O que mais? Frutas? Peixe, fruta, açaí. Bacaba? Bacaba. Biriba, que você chama? Biriba, como que chama? Biriba, tem. Sabe, pra nós o biriba é o que a gente chama lá de fruta do conde. Esses nomes por aí. Pará é uma delícia, né? Pará é muito bom. Muito bom. Cidades maravilhosas. Engraçado, né? E bonito isso, que a gente tem aqui uma facilidade de amizade. Mais alguma coisa legal pra falar lá do teu sítio? Não, até agora é só isso. Mas tem muito? Já tem. O ideal é ir lá e filmar. O ideal é ir lá e filmar. O cara vai... O pessoal sempre manda aqui de lancha, faz no meio do rio. Eu vou daqui a pouco poder mostrar o meu lugar lá que eu tenho aqui. Opa, olha aí, pessoal. Tá vendo? Então, pessoal, você que segue o professor Alair, no canal Saúde, Receitas, Viagem e Outras Loucuras, eu tenho um amigo meu, ele é um pastor, ele era de Guaracuava, no Paraná, hoje ele está na cidade de Bituruna, Bituruna, Paraná, capital do vinho e da uva. E ele sempre fala que gosta de me acompanhar no canal, que ele viaja o Brasil inteiro sem sair de casa. Então, as pessoas dizem, olha, professor, eu tive com o senhor a semana retrasada no Aracaju, semana que vem a gente vai estar em ilha do Marajó. Então, a gente vai filmando, falando, mostrando a cultura local, as amizades. Conhece Marajó? Conhece Marajó? Conhece, bem pouco. Já foi lá uma vez. Aqueles búfalos, coisa linda. Então, pessoal, muito obrigado. Vou pedir mais uma vez, você que me acompanha, eu digo que não são meus seguidores, são meus perseguidores. É importante quando você comenta. Olha, é interessante, Júnior. O YouTube, ele tem a tal da inteligência artificial. Eles fazem análise de tudo que tem no conteúdo de um canal. E eu tenho recebido elogios como um canal sério, com pitada de humorismo, mas de assuntos importantes. Então, quando a pessoa faz o comentário, a inteligência artificial analisa e coloca o tipo ponto positivo. Quando você compartilha, quando você dá o like. Então, sempre as pessoas que são minhas amigas, estão ajudando a divulgar meu trabalho através do canal. Tá bom? Tá bom. Júnior, é um prazer. Deus te abençoe. Eu te contratei pra quê? Pra ligar e desligar? Então, olha aquele botãozinho vermelho, vai lá e desliga. Vamos lá.